E aí Decorridas 16 etapas do campeonato de Fórmula 2, Felipe Drogovic ainda é o líder do campeonato, agora com 39 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que já não é mais o francês Théo Porcher, é o norte-americano Logan Sargent, que vem de duas vitórias nas corridas principais dos fins de semana da Inglaterra e da Áustria. Felipe ainda está numa situação bastante confortável, mas surgiu um novo componente nessas duas rodadas, a chuva. O carro do Felipe, que era bastante bom na prova de Imola, não se mostrou à altura nessas duas últimas corridas. Felipe está aqui conosco e vai nos explicar o que isso acrescenta na sua perspectiva para o o resto do campeonato. Bom dia, Felipe. Tudo bem por aí? Seja bem-vindo. Olá, Lito. Como você está? Obrigado pela oportunidade de bater um papo. Olá a todos também. Bom, eu acho que até agora, como você disse, a gente está em uma posição muito boa no campeonato. Graças a Deus a gente conseguiu fazer boas corridas até agora em todos os finais de semana, pontuar muito bem. Uma pena esse último final de semana agora, como você disse, a performance na chuva não foi nem um pouco como esperado. Eu acho que já a gente já tinha percebido alguma coisa em Silverson, que metade da corrida, quando estava mais molhado, a gente perdeu muita performance em comparação com os outros, depois acabou melhorando no final. E agora, nessa corrida aqui, tudo bem, a gente largou com o pneu de chuva, que foi a estratégia errada, mas em comparação com as outras pessoas que largaram no mesmo pneu, eu perdi muito. Simplesmente senti que eu dei uma volta, superaquecendo os pneus traseiros, e era basicamente como se eu não tivesse nenhum grip traseiro. Então, eu até achei que fosse um problema com o carro, mas eu olhei meu companheiro de equipe e estava do mesmo jeito, era praticamente o último e penúltimo no pneu de chuva. Então, foi muito estranho isso. A gente está analisando, talvez, a gente não sabe se eles mudaram o composto ou não, porque, que nem você disse, em Imola, era bom. Não era, a gente não tinha se preocupado muito com a chuva, e a gente tinha uma performance boa também, numa olhada. Mas agora, teve esse probleminha aí, a gente tem que dar uma analisada boa, a equipe está analisando realmente tudo. Vamos ver, dar uma olhada no carro também, para ver se está tudo ok. Mas eu acho que, no geral, a performance estava boa no seco, a gente estava rápido, então, de qualquer forma, estou contente, mesmo com essa última corrida aí, que foi bem ruim. É exatamente isso que eu ia falar. No seco, parece que o carro está em seus melhores momentos. Você fez a melhor volta da primeira corrida, ganhou pontuação extra, e agora, mesmo com esse momento difícil na chuva, você ainda se manteve à frente do Théo Porcher, que era, até aquele momento, seu principal perseguidor. Agora, o Logan Sargent encostou e ultrapassou por um ponto o Théo Porcher, você ainda está folgado lá na frente. A presença de um novo segundo colocado, tão próximo do terceiro colocado, muda a tua perspectiva, muda alguma coisa no campeonato para você, ou durante as corridas, sua atitude? Não, eu acho que a minha atitude não vai mudar, inclusive, eu acho que eu posso só continuar fazendo mais do mesmo, e de uma maneira melhor ainda, eu acho que a gente tem que continuar atacando, continuar tentando ganhar corridas, porque ainda, querendo ou não, ainda faltam seis corridas, então, tem bastante coisa para acontecer ainda. Então, a gente tem que focar, simplesmente, para frente, ter esse approach mais focado em vitórias. Logicamente, pensando primeiramente nos pontos, se der para ganhar, a gente vai ganhar. Mas eu acho que, para mim, não muda nada, eu tenho ainda essa vantagem, graças a Deus, muito boa para o pessoal de trás, e eu acho que dá para usar isso ao meu favor também, que, de qualquer forma, tire um pouco de pressão, eu consigo focar mais no meu trabalho. Até as férias de agosto, temos mais duas etapas. Primeira etapa, Paul Ricard, na França. Depois, Hungria. A Fórmula 2 não corre em Paul Ricard desde 2019, mas você conhece já essa pista de outras categorias? Conheço, já andei lá na Eurofórmula Open, em 2018, e na Fórmula 3 também, em 2019. Eu gosto muito da pista, é muito... Acho que, pelo contrário do que muitos dizem, é uma pista muito legal de se guiar. Bom, você na Eurofórmula Open ganhou praticamente todas as corridas. Você ganhou também lá em Paul Ricard? Ganhei, ganhei as duas lá. Em 2019 foi um pouco diferente, com a Fórmula 3 FIA. A gente penou ali para pontuar, mas não sempre gostei muito da pista, sempre andei bem, principalmente em companhiação com os meus companheiros, que, inclusive, em 2019, o meu companheiro na Fórmula 3 era o Logan Sard. E o Ungaro Ring? É um circuito totalmente diferente, circuito de baixa velocidade, retas curtas, tem que ter boa tração, boa aceleração. Como é o seu carro nesse aspecto, nesse setor? Olha, eu acho que é uma pista um pouco diferente das outras, um pouco mais curta, as curvas mais estreitas, então, talvez, pode se assemelhar um pouco mais a Mônaco, que a gente foi muito bem lá. Então, eu acho que a gente pode ter um bom final de semana. É difícil saber, até porque depende muito do composto de pneu, como é que o composto de pneu vai lidar com cada pista, mas eu acho que, daqui para frente, as pistas são relativamente parecidas e ainda devem ser boas para o nosso canal. E agora o assunto que toda conversa com você sempre tem que se tocar. Fórmula 1. Como é que é do cenário? Como é que estão as negociações? Como é que estão as conversas? Existe mais alguma perspectiva? Bem, não bem. Não, eu acho que eu estou sem... 100% focado na Fórmula 2. Tem pessoal cuidando disso para mim. Logicamente, estão tentando entrar em contato com o pessoal da Fórmula 1 e ver o que dá para fazer. Eu acho que depende muito do que vai acontecer lá dentro também, quem vai sair e quem vai ficar. E isso, se nem eles decidiram ainda, acho que falta bastante para a gente tomar alguma decisão. Pelo que se viu até agora, o que dá para fazer? É realista um cargo de piloto titular no ano que vem ou aponta mais para um posto de terceiro piloto? Não sei ainda. A gente tem que esperar para ver, dependendo, tem que... Que nem eu disse, acho que tem que esperar realmente o pessoal decidir o que eles vão fazer lá na Fórmula 1. Alonso, Vettel, esses pilotos mais velhos, se eles vão ficar ou não. Imagina, então, como é que está a ansiedade, a tensão nesse momento para você. Olha, eu estou bem tranquilo no final das contas. Eu acho que eu tenho que fazer o meu trabalho na Fórmula 2. Acho que se eu quero ter alguma chance lá algum dia, vai depender 100% do que eu estou fazendo agora. Então, eu acho que eu não tenho que ficar ansioso por nada para isso, né? Acho que eu tenho que ficar 100% focado na Fórmula 2 esse ano e acabar no bem. E eu tenho fé que se eu tiver um bom resultado lá esse ano, de alguma forma, eu posso estar envolvido na Fórmula 1, seja o terceiro piloto ou titular, eu não sei ainda quais as oportunidades que vão surgir, mas tudo depende desse ano. Tá bom, Felipe. Nós aqui estamos todos muito ansiosos para saber como anda esse, como vai se desenrolar essa novela desse teu futuro em 2023. Parabéns aí por conseguir conter essa ansiedade. Eu sei que não é um trabalho dos mais fáceis. Obrigado aí pela sua participação. A gente volta a falar depois das próximas corridas. Valeu, Lito. Obrigado. Obrigado a todos aí que estão assistindo, que estão apoiando esse ano. E, sim, vamos com tudo agora, nossa segunda metade do campeonato. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E, sim, vamos com tudo agora. E, sim, vamos com tudo agora. E, sim, vamos com tudo agora. E aí, vamos com tudo agora. E aí, vamos com tudo agora. E aí, vamos com tudo agora.